Eu sou o Leita começando mais um vídeo aqui do canal E hoje a gente vai ter um vídeo diferente porque o vídeo de hoje é de vida real E eu tenho um convidado muito especial que é o meu pai Mas já já eu mostro Gente, hoje o desafio é a gente se esconder O meu pai vai contar, vai ser pique esconde também Ele vai contar, eu vou me esconder Aí quando eu me achar, quando ele me achar Eu tenho que correr e tenho que falar Luan Henrique, o zero ou um Assiste, olha, eu vou chegar aqui, eu vou falar só Luan, cheguei, tá bom? Cheguei, tá bom pai? Quando a gente ficar doido, atrás das câmeras Gente, porque ele vai contar, eu vou me esconder Aí quando ele me achar, eu vou correr e falar Luan, chegou! Aí ele vai ter que contar de novo Se eu consegui me impedir, se eu consegui me impedir Pegou! Não, aí não valeu Tá, agora eu vou mostrar ele em 1, 2, 3, 2, 1 Enfim, gente, salveu o pai! Ele é um grande aí, se ele me achar, parece o seu dele Então pai, bora começar? Bom Então bora lá Eu vou mostrar pra vocês aonde que é o lugar de conta, tá bom? O meu pai já tá vindo ali atrás E deixa eu mostrar pra vocês aonde que é o lugar de conta, tá bom? Aqui tá meio escurozinho, mas é bem aqui, ó Neste lugar de conta aqui, ó Aí você vai falar Um, dois, três, quatro, entendeu? Então bora lá O meu pai vai contar E quando ele contar, né, o que eu quiser lá Mostra pra você, tá bom? Agora eu sou pegador e eu vou contar de um, tá bom? Um, dois, três Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dez, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte Lá vou eu Gente, eu encontrei o celular do meu pai Que tá bem aqui Então ele deve tá aqui nas costas Pra quem não me deu um susto Já me deu um susto Então ele não deve tá por ali Que susto Que susto Ai, eu tenho que encostar nele Eu tenho que encostar, peguei Que susto Que susto Tá, vai, eu já te peguei Então Tu vai carguer Pega aí o celular agora Que tu vai abrir o celular E te grava Um, dois, três, quatro, cinco, sete, sete, oito, nove, dez, nove, dez, dez, doze, sete, sete, oito, nove, dez, dez, sete, 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 seteビ. Tchau, tchau. Trocar, trocar, trocar. Não, não, tem que trocar. Ah, tô gravando. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente ficou de Scott's Cut. Se vocês quiserem, mais um pouco de... Deixa o like pra me saber, tá bom? Então, se tiver quatro curtidas, quatro likes, aí eu tava no vídeo novo, tá bom? Então, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau!